Está aberto aqui para o meu amigo Nanico, Hugo Henrique. Aô, Marcão! Como é que você tá? Tudo bem? E aí, sumidão! E aí, cara? Saudade demais de você, hein? Pois é, já tem mais de um ano que a gente se viu aí, última vez. Pois é, já tá com um ano já, né? A gente tem que renovar a nossa entrevista, o nosso bate-papo. Já faz um tempo eu era menorzinho, quando a gente gravou, né? E aí, a gente começa, a gente faz aqui pelo Instagram, até para tentar amenizar um pouco essa distância, né? Exatamente, cara. Essa distância tá complicada, né? Mas a gente sempre tá dando um jeito, né? Se não for pessoalmente, a gente faz por aqui, a gente bate um papo aqui e a gente vai tentando amenizar essa distância aí. Você tá igual a MC Melody, que tem 13 anos a vida inteira ou você já tá com 15 já? Eu vou fazer 17, mês que vem. Nossa, olha aí. Eu tô achando que tá no 15 ainda, já vai pra 17. Já vai pra 17, já. Tô crescendo e evoluindo, né? Cada dia. Bom demais, irmãozinho. E a gente vê só o talento crescendo aí, as correrias da vida, você se destacando como intérprete, como compositor, entre outras várias coisas. Galera, ó, tem um bloco de perguntas. Se vocês quiserem deixar nas perguntas, fica mais fácil da gente responder, ok? Enquanto isso, eu vou batendo papo com o Guinho, mas vocês podem aí deixar perguntas à vontade. Quem quiser interagir com a gente, fiquem à vontade pra fazer as perguntas que vocês quiserem. Enquanto isso, eu vou perguntando as minhas perguntas pra ele, as tradicionais, habituais perguntas do blog Nejo, né? Que a galera gosta de ver também. Me fala inicialmente, assim, esse processo de lançamento desse novo DVD que deu uma demorada, né? Por que você acha que demorou um pouco pra lançar esse novo projeto, começar a lançar pra valer, até finalmente sair a música Short Jeans, que é o lançamento com o Jorge aí? Como que foi essa ansiedade, segurar essa ansiedade de lançar? Até porque, acho que o último DVD que eu fui, antes da pandemia, foi o seu. E aí, sim, que terminou de gravar, que terminou de produzir, que tava tudo pronto, veio a pandemia. Aí deu aquela broxada em todo mundo. Mas conta como foi esse processo de espera, assim. Foi, foi. A gente gravou o DVD dia 28 de janeiro. E esse DVD tava previsto pra lançar em março, né? Março de 2020. E aí, cara, logo no mês que estourou a pandemia, aí começou aquela coisa, aquela incerteza. Ninguém sabia o que ia acontecer, quanto tempo ia durar. Então, a gente achou melhor engavetar esse projeto, né, cara? E em março o DVD já tava praticamente pronto, já. E, cara, eu tô muito ansioso pra lançar as outras músicas, né? A gente lançou a primeira com o Jorge, depois de muito tempo, depois de mais de um ano, que o DVD ficou engavetado. Ansiedade muito grande, né? Ansiedade da minha parte e também da parte do público, dos fãs que ficaram esperando um bom tempo. Mas a gente só tava esperando, assim, um momento que a gente achou certo pra estar lançando esse DVD, né? Graças a Deus a gente não lançou na época da pandemia, logo em março, quando era pra gente ter lançado, porque senão a gente não ia conseguir extrair o quanto a gente queria desse projeto, né? A gente não ia conseguir trabalhar. Então, a gente quis esperar esse momento certo pra estar lançando. Lancei a primeira música com o Jorge e tô muito feliz, cara. O pessoal tem gostado bastante, tem comentado muito bem da música. Tá dando tudo certo, graças a Deus. E como que foi essa participação do Jorge, assim? Como se deu essa aproximação de vocês até surgir esse convite? Marcão, foi num DVD, cara, que teve em 2019, o DVD do Marcos Ibellucci, lá em São Paulo, né? Eu morava em São Paulo ainda. E aí o Jorge ia fazer participação nesse DVD. E aí, cara, aquela lá eu via como uma oportunidade perfeita de eu estar indo, né? Porque eu já ia ir pro DVD assistir. E como o Jorge ia estar lá, eu achei a oportunidade de estar fazendo esse convite pra ele, né? Então, tava eu, meu irmão Felipe e o meu empresário, o Leco. E a gente foi lá e na hora que o Jorge subiu, a gente não conseguiu falar com ele. Mas na hora que ele tava voltando, eu chamei ele, assim, por cima da grade, assim. Falei, Jorge, precisa de um minuto aqui pra falar com você. E aí, cara, humilde demais, né? Me atendeu super bem, pediu pra eu pular em cima da grade e ir lá no camarim pra conversar com ele. E foi lá que rolou a nossa primeira aproximação, né? Eu fiz esse convite, falei, Jorge, é o seguinte, cara, a gente tá com um projeto de gravar o DVD e vai ser assim, assim, assim e tal. E ele topou na hora, já gostou da música e tudo mais. Foi assim que aconteceu a nossa aproximação nesse projeto. Ah, é bom demais, porque o Jorge é um cara que tem um coração grande demais também, né? Às vezes, assim, não precisa nem de tanta coisa. Só dele gostar do trabalho da pessoa, gostar da pessoa, ele já aceita, assim, uma participação. E o bacana, assim, ainda mais quando ele vai com alguém talentoso, a coisa muda de figura e ganha uma proporção maior, né? Eu tinha ouvido algumas músicas do projeto antes. Tem uma lá, acho que é aquela Guarânia que você gravou, que eu achava bem a cara dele. No fim, você gravou a mais, assim, Tim, que tinha no DVD, que é essa, Short Jeans. Que não é tão a cara do Jorge quanto é essa Guarânia. Por exemplo, né? Quem que escolheu a música que ele ia cantar? Foi você? Foi ele? Como que foi isso? É, Marcão, quem escolheu a música foi o Jorge mesmo, né? O Jorge e o Wendel, né? Que trabalha no repertório do Jorge, junto com ele, faz a escolha do repertório. Foram eles que escolheram, sabe? A gente deu, mandou essas opções pra eles, né? A proximidade fictícia à Guarânia, a gente tinha lançado ela antes do DVD, né? Uns seis meses antes do DVD, a gente lançou, a gente fez um videoclipe, lançou a música. Mas nisso, ela já tava gravada no DVD. E quem escolheu a música foi o Jorge mesmo. A gente mandou, ele gostou da música e tal. Tanto que, na verdade, a música que a gente tava pensando pra ele gravar era outra música, chamada Balada Não Beija. E, cara, no dia do DVD lá, o Wendel falou que gostou mais da outra. E aí acabou trocando na hora. Mas foram eles mesmos que escolheram, cara. Ah, é legal. E vamos começar a responder algumas perguntas da galera aqui que tá mandando, que tá enchendo aqui. Se a gente não começar a responder, a galera vai ficar brava com a gente. É verdade. Essa aqui, ó. A Emily Cauane perguntou, como está sendo a quarentena na sua vida? Emily, a quarentena, logo no começo, foi muito complicado, né? Ninguém sabia como ia ser, quanto tempo ia durar. O meio da música foi o primeiro a fechar e vai ser o último a abrir. Então, todo mundo foi muito afetado, os artistas, o pessoal que trabalha com isso. Mas eu tô tentando me reinventar nesse momento, né? Tô aproveitando bastante esse tempo pra compor, escrevendo bastante coisa, escrevendo bastante música, juntando com outros compositores, até por FaceTime tô compondo. Então, esse tempo aí tô aproveitando bastante pra escrever. Muita coisa que antes, às vezes, não tinha muito tempo ali com a correria. Eu tô aproveitando, pelo menos, esse tempo que eu tô em casa agora pra escrever bastante coisa nova, já pensando também em um futuro projeto, né? Ah, legal demais. Isso que eu perguntei, mas fala de novo pra galera que entrou por último aí, quer ver? Deixa eu fechar aqui, que essa... Abre as perguntas é complicado. Qual a sua idade mesmo atual? Eu tô preso nos 13 anos até hoje. Na verdade, eu lembro do Huguinho de 4 anos de idade, né? Do Raul Gil. Que mais? Esse que eu lembro ainda. Cara, não, e na época você já me acompanha desde pequenininho, né? Então, o tempo passa voando demais, cara. Tá doido. Hoje eu tenho 16 anos de idade. E agora, dia 1º de junho, eu faço 17. Hoje eu tenho 16 anos de idade. Sobre esse negócio de idade, eu queria até te perguntar um negócio, assim. Você tá, desde os 4 anos de idade na música, já tinha aquele talento que todo mundo elogiava no comecinho lá. E ao invés de você ir perdendo, porque tem... Quando a gente assiste cantores que entram na televisão muito cedo, que começam a aparecer muito cedo, geralmente muitos deles vão perdendo, assim, aquela fofurice, né? A galera vai mais apegada no fato de ser fofinho e a pessoa não vai se dedicando tanto a trabalhar o próprio talento. Você fez o caminho contrário. Você cresceu como intérprete, como compositor. Hoje, por exemplo, parou aquelas comparações com Cristiano Araújo ou ainda existem muitas de você ser o mini Cristiano Araújo? Você cresceu muito como compositor? Tem músicas gravadas por diversos artistas já? Não só por você também? Como que foi esse amadurecimento profissional linkado com o crescimento também na idade, no caso, né? É, Marcão, é isso que você falou, né? Muitos artistas, quando começam muito cedo, é difícil para as pessoas, depois que ele começa a amadurecer, começa a crescer, as pessoas começarem a perceber que ele tá crescendo, né? E esquecerem daquele artista que já foi, já pequenininho, e começar a encarar um novo artista já, que é mais maduro, que já é crescido, né? Eu passei por isso sim, porque eu comecei canto profissionalmente desde os 5 anos de idade, já venho trabalhando, cantando profissionalmente. E a gente sempre procurou passar isso para o público através da imagem, né? A gente sempre procurou a cada projeto trazer uma imagem mais madura, né? Para o público perceber que eu tô crescendo, que eu tô amadurecendo. Buscou passar isso para o público também através dos arranjos das músicas, né? Que a cada projeto a gente ia evoluindo e ia deixando o projeto mais povão possível, né? E mais maduro, mais adulto possível. E também nas letras das músicas, né? O pessoal, inclusive, nesse novo projeto, o pessoal vai perceber que tanto os arranjos quanto as letras das músicas já estão bem mais adultas, mais amadurecidas. A gente quis passar isso de 5 inéditas, 4 são composições minhas, são autorais. E a gente quis passar essa ideia mais adulta, mais madura, para o pessoal passar a encarar o Henrique mais velho, né? Mais velho assim, 17 anos de idade ainda, mas um pouquinho mais crescido, né? Mas ainda rola ainda comparações com o Cristiano Araújo, que para mim, cara, me sinto lesongeado, porque o Cristiano Araújo ainda sempre vai ser uma referência para mim, como artista, como pessoa. Mas a gente sempre tem que passar essa evolução, né? Esse crescimento nos nossos trabalhos para o público, né? Para a galera, em geral. Você acha que esse negócio de... Você falou de amadurecimento. As músicas, por exemplo, quando um cantor infantil tenta emplacar na música sertaneja, tem uma barreira muito grande. Não só aquela questão de não poder fazer show em horários mais tarde, então dificulta muito a venda de shows. Então, muitos empresários ficam meio com receio de investir em cantores mirins, né? E tem o fato também de cantar... Escolher o tipo de música que vai cantar. Tem gente que acredita que, mesmo sendo cantor mirim, tem que cantar música com tema adulto. Outros já acreditam que o cantor mirim tem que cantar só música voltada para o infanto juvenil. Como que foi você enfrentar isso no decorrer da sua vida? Você sentiu essa diferença também? A galera abraçava mais quando você gravava músicas mais adultas, como Mala, por exemplo? Ou abraçou mais em épocas que talvez você tentou gravar alguma coisa mais teen, mais infanto juvenil? Marcão, assim, eu particularmente nunca gostei de música infantil, sabe? Nunca gostei de cantar. Então, eu nunca gravei um projeto pensando no público infantil, sabe? Apesar de começar muito cedo com 5 anos de idade, porque eu não gostava muito, sabe? E eu acho que os tempos mudaram bastante também, né? Hoje, as crianças de 6, 7 anos de idade já escutam o que os adultos escutam, né? As duplas, o sertanejo mais adulto, mais maduro e tal. Então, na época, a gente trazia letras, assim, com, sabe? Aquele amor mais inocente, assim, mais, um pouco mais infantil. Não infantil para o público criança mesmo, mas um pouco mais inocente. Mas música infantil tinha mesmo. Eu nunca gostei de cantar e nunca gravei um projeto 100% voltado para o público infantil. As letras sempre foram um pouquinho além do tempo mesmo, assim. Você acha que isso aí, às vezes... Por exemplo, o pessoal sempre... Desde o começo, a galera sempre falou muito de você. Fala assim, esse moleque vai ser o número um do Brasil logo, logo e tal. O fato de ter essa barreira com relação a cantores mirins por show, por tudo mais, você acha que impediu um pouco, às vezes, você de estourar mais cedo, por exemplo? Marcão, assim, eu não tive muito esse problema, assim, com show, sabe? Porque os meus pais estavam sempre me acompanhando. Claro que dificultava, assim, o contratante tinha medo de contratar e tal. Mas como eu falei para você, apesar de ser muito novo, com seis anos de idade, eu já gravava letras, assim, que já eram um pouco além do tempo, né? Já eram letras, assim, que eram consumidas por pessoas mais adultas, mais velhas, né? Então, como os meus pais estavam sempre do meu lado, estão ainda do meu lado, sempre me acompanhando em cada show, as coisas aconteceram, assim, da forma que tinha acontecido, sabe? Claro que tinha e tem ainda um preconceito, ainda muito grande, assim, com crianças que começam a cantar, tem todo um lance da letra, da música, infantil, é teen e tudo mais. Mas eu acredito, assim, que não. Acho que as coisas aconteceram da forma como tinham que acontecer. E acho que naquela época não era para eu ter estourado naquela época, porque hoje, de lá para cá, eu já cresci muito, já evoluí bastante e estou buscando evoluir cada dia mais aí, né? Massa. Você falou dos seus pais te acompanharem, né? A gente, você falou que eu ainda, eu conheço você já desde pequeno, a gente custa acreditar, quando você fala que vai fazer 17, eu falo, gente do céu, o tempo está passando rápido demais. Chega com 16 anos, existe aquela possibilidade dos pais emanciparem a pessoa, né? No caso seu, que tem uma carreira artística, talvez seria uma opção interessante. Você já chegou a conversar disso com seus pais, ou eles já fizeram isso, ou ainda não chegou a esse ponto de você ter... Eles te darem essa possibilidade de você ter essa independência para trabalhar só, para trabalhar sem esse vínculo de ter... tudo ter assinatura dos pais para autorizar aquela coisa toda? Cara, a gente já fez isso há pouco tempo atrás, agora esse ano. Os meus pais me emanciparam, mas o principal objetivo dessa emancipação foi a dificuldade que a gente estava encontrando em fazer programa de televisão, porque, cara, hoje está muito mais complicado do que antes, sabe? Hoje o pessoal já está muito mais burocrático, com menores de 18 anos, para estar participando de programas de televisão e tudo mais... Mesmo emancipado? Não, emancipado não. Só para quem não é emancipado, menores de 18 anos, está essa burocracia. Então, recentemente, a gente fez essa emancipação para a gente estar facilitando essa abertura para a gente estar indo em programa de televisão, sabe? Ah, é legal. Isso aí é uma coisa que eu acho até importante para quem começou cedo, porque, tipo, se for parar para analisar, você tem o quê, então? Quase 15 anos de carreira, praticamente. É verdade, claro. Isso é coisa que até gente com 40 anos de idade, tem gente que não tem isso, tudo que você já tem de carreira. Então, é até meio que difícil fazer... bloquear alguma coisa para um artista que está há 15 anos na estrada, né? Exatamente, cara, exatamente. Antes era um pouco mais fácil, sabe? Mas hoje, assim, para menores de 18 anos que não são emancipados, está uma burocracia um pouco maior. E como eu já tenho quase 15 anos de carreira, né? A gente precisa ir nos programas de televisão e tudo mais. Então, por isso que a gente fez a emancipação para facilitar isso. Deixa eu te perguntar. A galera está perguntando aqui se você vai cantar alguma música ou com um violão perto aí? Eu estou com o violão aqui do lado aqui, só esperando. Então, já vamos cantar alguma moda aí para essa galera ver. Vamos, vamos demais. Vamos. Vamos. Eu vou só um pouquinho mais para trás aqui, porque está cortando minha cabeça, né? Aí, agora melhorou. Manda short jeans para a galera aí. Bora. Bora. Short jeans. Não quero fazer inveja Mas o que você perdeu Acabou de tocar A campainha de casa Você me deu uma aula do que não fazer Deixa que eu faça Eu estou feliz por você Deixa que está fácil Eu sei melhor que você Você foi doença E eu fui a curar Sei que estou do mundo Eu foquei só em uma Brigava com ela Pela roupa curta Estilo é estilo Conduta é conduta Lembra daquele short jeans Que você explicava E mandava ela tirar Pra sair Hoje é o que tiro pra ela Depois que a gente sai A nossa diferença Está aí Lembra daquele short jeans Que você explicava E mandava ela tirar Pra sair Hoje é o que tiro pra ela Depois que a gente sai A nossa diferença Está aí Galera está perguntando muito aqui Vou até pôr uma dessas aqui Pra meio que ilustrar Todas as que estão sendo feitas Tem previsão de lançar mais músicas Do Sem Filtro? Já fala pra galera Mais ou menos uma programação Dos próximos lançamentos Desse disco aí Então Esse DVD Só pra explicar pro pessoal São cinco inéditas São 16 faixas Dessas 16 São cinco inéditas E o resto das músicas São regravações Regravações de músicas sertanejas Não são modões Assim Muito antigos Mas são músicas Assim Um pouco mais recente Mas que todo mundo conhece Todo mundo gosta Então A nossa próxima programação Agora está lançando um EP Com quatro Três ou quatro músicas Dessas regravações Que a gente fez E logo em seguida Está lançando a nossa próxima música Que vai ser a música Chamada Balada Não Beijo O pessoal está esperando bastante Eu não sei de data ainda Não posso falar data ainda Não sei Mas é muito em breve A gente já quer fazer Esse lançamento logo logo Aí pro pessoal Já quero aproveitar então Pra pedir pra você fazer Primeira mão Uma dessas regravações Que você fez Cantar no violão pra gente Bora Esse aqui vai no DVD Você fala por aí Que não me ama Você jura Que já não senti mais nada Mas a noite É pesadelo Em sua cama Solidão Na madrugada Telefone Em sua agenda Prendurado E o meu nome Em sua agenda Arrabiscado São sintomas De paixão Não resolvido E de amor Mal acabado Você beija Mas tem som Se deslota Faz de tudo Pra dormir Não adianta Tá morrendo Tá morrendo de saudade Por orgulho E não vem me procurar Quem esqueceu Não chora Quem chora Ainda lembra Quando se esquece E engasga Não se rapisca A agenda Quem esqueceu Eu não chora Nem rola Pela cama Se ainda Perdi O sono É que ainda Me ama Ainda me ama Essa tá no DVD Bom demais Cara Eu queria perguntar Pra você também Agora da parte Das composições Que você vem crescendo Muito aí Desde sempre Desde os 11 pra 12 anos Você já tá Emplacando música Nos artistas Fora as suas Que você grava Músicas que outros Artistas estão Gravando também Como que tem sido Esse crescimento Como compositor também Dá uma listada Eu sei que por exemplo Marília Mendonça Matheus Calanja Gravaram músicas suas E conta mais um pouco Pra galera Quem mais já gravou Canções do Hugo Henrique Que você não gravou Mas que foram compostas E gravadas por outros artistas Muito massa Primeira música Que um artista Grande gravou Minha Foi com 12 anos de idade Que eu escrevi Uma música chamada Perto de Você Foi gravada pela Marília Mendonça No DVD de Manaus Dela Música muito top Composição minha Sozinha Logo após isso Ela gravou também No projeto Agora que são elas Uma música Composição minha Do meu irmão Felipe Do Juliano Tchulo O nome da música É Ausência Essa música Foi muito boa Ela foi música de trabalho Da Marília Mendonça Matheus Icaon Gravou O Dilsinho Gravou Uma música minha Chamada Tá na hora de voltar Murilo Ruf Também Que recentemente Gravou uma música Composição minha Também Chamada Uma ex Uma música super top Que é de trabalho Dele agora E outros artistes também Raul que DJ também Já gravou música minha Que eu escrevi Uma ex é sua Uma ex é a composição minha Ele é a composição minha Minha do Juliano Tchulo Do Rafa Torres E do Christian Ribeiro É de nós quatro Essa música Galera foda E essa questão Dessas parcerias Como é que você está Como é que você faz Para escolher os parceiros Que vão compor com você Porque hoje em dia É um pouco É um pouco Meio Difícil Lidar Às vezes Com alguns parceiros Do mundo da composição Porque tem sempre os mais Que deixa o ego Ficar um pouco mais elevado Como é que você faz Para equilibrar isso Conseguir ter parceiros Que você realmente Se dá bem compondo Marcão Meu primeiro parceiro Da composição O que me deu a primeira oportunidade Foi o Juliano Tchulo Ele que Inclusive Me apresentou Para Marília Mendonça A minha música Perto de você Ele que mostrou para ela Fez essa ponte E a gente sempre Se deu super bem compondo Foi o primeiro parceiro Que era o meu principal Parceiro de composição Hoje já faz um tempinho Já que a gente não escreve Ele deu uma pausa agora Mas tem vários outros parceiros Mas tudo através deles Que foram me chamando Que foram me conhecendo Realmente é um pouco complicado Hoje De você juntar com essa galera Tem muitos grupos De composição Tem compositores Que às vezes só compõem Com um certo grupo É um pouco fechado Para você Compor Juntar com essa galera Mas Cara Eu sempre me dei bem Com todo mundo compondo Sabe Sempre rolou demais A vibe sempre foi muito boa Mas é claro Que a gente Com o tempo A gente vai juntando A gente tem os nossos preferidos Que a vibe sempre rola melhor E que a gente sempre procura Estar juntando Toda semana Para estar escrevendo Legal demais Aproveita já E faz então Uma mala Tem muita gente pedindo aqui Dos seus fãs Que estão assistindo a live Já faz um pedaço Para eles aí Bora Masticar e imaginando Não vai adiantar nada Não vai adiantar nada Nem fica sentado Esperando você chegar Ouvi falar Que vai se mudar Daqui E vai levar A minha alegria Aí também E questão profissionalmente Que eu falo Administrativamente Hoje como é que está sendo A carreira do Hugo Henrique Quem está tomando conta Principalmente Explica um pouco para a galera Até para os eventuais Contratantes Que estiverem assistindo Cara Hoje eu estou sendo agenciado Pela Holly Music Que é um escritório nosso Meus empresários O Leco Que está comigo Desde lá Do meu primeiro DVD O DVD só dessa vez O Rafael Vanucci Que também é um dos sócios Desse projeto Está com a gente também E o Fabrício Que também entrou Recentemente no projeto A Vânia também Todos nós Da Holly Music Eu sou o único artista Da Holly Music Então A gente A gente está Vem fazendo um trabalho Muito bacana Juntos É bom assim Você falou do Rafael Vanucci Entra toda essa questão De você sempre ser linkado Ao Cristiano Araújo E o Rafael Vanucci Era um cara Que tinha uma aproximação Muito Intensa Com o Cristiano Araújo Como que é Trabalhar hoje Com o cara Que trabalhava Com o Cristiano Araújo Até para lidar mesmo Com essas comparações Que você mesmo fala Que você sofre Querendo ou não De muita gente Comparando você Com o Cristiano Até hoje Como que é isso De você Trabalhar com o cara Que trabalhou com o Cristiano Cara É muito bacana Eu estava até comentando Esses dias com ele Porque Quando eu tinha Sete anos de idade Que foi bem a época Que eu conheci o Cristiano Araújo Ele sempre me chamava Para fazer participação Nos shows dele Para cantar junto com ele E tal E quem organizava tudo Que estava junto com a gente Ele era sempre O Rafael Vanucci Que trabalhava com o Cristiano Araújo Então A gente já tinha um contato Muito bacana Nos bastidores Por trás Ele sempre ajudando Também Sempre dando uma força Desde pequenininho E hoje Poder estar com ele No projeto também Como sócio do projeto É muito legal A gente estava falando Disso esses dias A gente pequenininha ali Ele me ajudando Com o Cristiano Araújo E hoje Ele dentro do nosso projeto Me ajudando É muito legal A gente Troca bastante ideia Sobre isso Sobre também A galera que está pedindo Muito aqui Para você cantar Um pedaço Da Uma Ace Já que é sua Faz um pedacinho dela aí Bora Ó Faz tanto tempo O seu número Eu nem sei Se ainda tem mais tempo Toma em silêncio A cada chance Que você dá pra alguém É mais uma Que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar Só vendo Vou arriscar Pra arriscar Não que ele ia ganhar Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex Que nunca passa vez Que nunca vai ser Comca e pra sempre Ser talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex Que nunca passa vez Que nunca vai ser Comca e pra sempre Ser talvez Quem é que não tem uma ex Quem é que não tem uma ex Cara, você falando Voltando à questão Do crescimento Você ficou com medo Às vezes Da sua mudança de voz Sua voz ficar muito grave Às vezes assim Tem gente que canta fininho Cresce, muda de voz A voz muda completamente Você, claro A sua voz amadureceu Não tá tão aguda Mais quanto antigamente Mas continua Com a voz encorpada Mais próxima Do que você já cantava Não teve tanta mudança Você pensava que isso ia Ser diferente Ou seja Como é que você tava lidando Com essa expectativa De ver como a sua voz Ia ficar Cara, então Marcão Desde os 5 anos de idade Quando eu decidi Que ia seguir No ramo da música Que ia ser cantor Eu já fazia aula de canto Já fazia fone E tudo mais E a gente já tava pensando Nessa mudança de voz Pra mim comecei muito cedo Já cantando É algo inevitável Todo mundo vai passar Pela mudança de voz Seja você cantor ou não A voz sempre vai mudar Então a gente já tava Esperando por isso Mas como eu já tinha Esse acompanhamento Com professora de canto A Gislaine Matos Fono também A gente sempre teve Esse acompanhamento Eu acabei não sentindo Tanto impacto Da minha mudança de voz Claro, mudou com certeza No canto mais agudinho Que nem na época do DVD Só dessa vez Na música mala Mas eu acabei não sentindo Tanto impacto Dessa mudança Por causa desse acompanhamento Que eu já vinha fazendo Já com aula de canto E fono Desde muito cedo Você acha que isso é importante Até pra artistas Que começam muito cedo Ter esse acompanhamento Essencial Ou dá pra viver sem isso Às vezes Marcão, eu acho que é essencial Inclusive É uma dica Que eu sempre dou Pra qualquer artista Que tá começando cedo Igual eu comecei É tá fazendo aula de canto O mais rápido possível Sabe Isso vai ajudar demais Você passar pela muda vocal Você cuidar da sua voz Você saber cantar direito Às vezes você tá cantando bonito Mas às vezes você nem sempre Tá cantando direito Da forma mais ideal de cantar Pra você não acabar machucando E lesionando a sua voz A longo prazo Com o passar do tempo Então Cara, eu acho que Aula de canto Fono Esse acompanhamento É essencial Pra um cantor Legal Deixa eu ver um negócio aqui Mais uma pergunta Que eu achei interessante aqui A galera tá começando A falar da balada Não beija Vamos falar dessa música já Pra dar também Uma palinha aí Um spoiler Do que a galera pode esperar Vamos sim A balada não beija É a composição minha Do Henrique Batista E do Robson Cara, essa música Ela tem uma história Muito bacana Ela Quando o Henrique Batista Mandou ela pra mim Só eu tinha gostado Dessa música Eu mostrei pra todo mundo Mostrei pro Rafa Mostrei pro Lep Pro Juninho Melo Pro Xerba E eles não tinham Eles não tinham assim Achado Uma música Tão boa assim Pra tá entrando No repertório E tal E eu tava empolgado com ela Aí eles falaram assim Não, então Se você gostou tanto Tenta dar uma mexida nela Deixá-la um pouquinho melhor Porque eu acho que Falta alguma coisa E foi isso que eu fiz A gente lá em Uberlândia Gravando as guias pro DVD Peguei a música E mexi nela Fiz um novo refrão Pra música Cresci a música E aí no dia seguinte Voltei E mostrei a música Pra eles Eles ficaram doidos A música acabou entrando E Todo mundo tá ansioso, né Sem lançar a música O pessoal já Sempre me pergunta Quando é que você vai lançar A balada não verde A balada não verde E tal O pessoal já tá gostando Muito da música Antes de lançar Vai ser muito legal Então já dá um spoiler Pra gente aí Dela aí Bora Assim, ó Balada não beija Balada não ama Balada não geme gostoso na cama Balada não tome de coxinha e pijama Você ama ela Mas ela não te ama Balada não beija Balada não ama Balada não geme gostoso na cama Balada não tome de coxinha e pijama Você ama ela Mas ela não te ama Balada não beija Legal Tem muita gente perguntando também Você, mesmo sendo muito jovem Que tipo de lembrança você tem Da época que você fazia o Raul Gil Tem muita gente me pedindo Pra perguntar isso aqui O que você tem de lembranças Mais vívidas na sua mente Dessa época? Cara, uma lembrança que eu tenho Muito viva Na minha mente Era eu brincando Lá nos corredores Lá do SBT Como na época Tipo assim Todo mundo era da minha idade Então eu fiz muita amizade Lá dentro Com muitos artistas Que tinham a mesma idade Que eu Seis, sete anos de idade Então a gente brincava Nos corredores Antes do programa Tanto que a gente entrava No programa cansado Tanto que a gente brincava E ensaiava as músicas Meia hora ali A gente pegava o violão E tirava as músicas A gente era muito parceiro Então eu tenho Essa lembrança Bem viva Foi uma época muito boa Aprendi bastante Dentro do programa Cresci bastante E muitas pessoas Também passaram Conhecendo o trabalho Através do programa Do Raul Gil Então foi um programa Muito importante Na minha carreira E outros também Que eu ia perguntar Só pra você dar Uma passada por alto Que teve várias fases Tem várias fases Tem o cantor Mirim Que era tido Pra muitos Como cover Do Cristiano Araújo Depois você teve Uma fase Com uma boy band Sertaneja Que foi o Troia E aí finalmente Você engatou Na carreira solo Que você já tinha Emplacado antes também Já tinha gravado Um projeto solo Antes do Troia Como foi todas Essas fases Assim Tirando essa fase atual Onde você mais Se identificava Musicalmente falando Quando você fazia Essas Querendo ou não Era meio que Obrigado a ser Um cover Do Cristiano Araújo Pra galera ver Nossa lá e tal Ou durante o Troia Ou quando Você se sentiu Mais à vontade Musicalmente Tirando essa fase atual Que eu falo Marcão Eu acho que Antes do Troia Sabe Quando eu lancei Meu primeiro projeto solo Com nove anos de idade O CD Hugo Henrique Anjos Sem Asas Foi uma época Muito legal Foi uma das minhas Fases favoritas Porque foi lá Foi a fase Onde tudo começou Naquela época Lá Miri Cristiano Araújo Eu já fui Na verdade Miri Lua Santana Na época Que eu comecei O primeiro programa De televisão Que eu fui Foi no programa Dana Hickman E eu fui Vestido igualzinho Lua Santana E logo em seguida Tive a oportunidade De cantar com Cristiano Araújo Então Mini Cristiano Araújo E aí Nesse primeiro CD Que eu lancei Que eu vim Com meu nome mesmo Com a minha personalidade Com a minha identidade Nesse primeiro CD Então O Troia também Foi um projeto Muito legal Foi muito bacana Aprendi bastante também A gente teve a oportunidade Em vários programas De televisão Mas não foi um projeto Assim que eu me identifiquei Tanto Sabe Tanto que o projeto Durou um ano E logo em seguida A gente achou melhor Separar E cada um continuar Como tudo era antes Você tem uma boa relação Com os meninos ainda O PH e Michel Como é que é a relação Com eles no caso Especificamente Cara A gente tem uma boa relação A gente não conversa Tipo assim Mais como a gente Conversava antes A gente se afastou um pouco Mas não aconteceu nada Entre a gente A gente não teve briga Não teve nada Nada de discussão Muito pelo contrário Sempre os meninos Comentam lá E eu comento também Desejo muito sucesso Para eles sempre Mas a gente acabou Se afastando um pouco Em decorrência De tudo que aconteceu O Troy separou Depois teve uma Troca de escritório Então a gente acabou Se separando Nesse sentido Mas a gente A gente continua amigo ainda Massa Vamos fazer mais uma música Das regravações Que vão estar nesse novo DVD No Sem Filtro A gente já está chegando Quero encerrar a entrevista também Encerrar a live aqui Vou fazer uma aqui Que eu gosto bastante Todo amor parece No começo Um mal de rosas Mas é triste Uma lágrima que cai É uma chama Que se espalha Feito fogo Sobre a palha E destrói tudo De pressa Até demais Amar é como ter um sonho E despertar com medo De chorar Quando o grande amor se faz Os nossos sonhos Os nossos sonhos Estão crescendo mais É uma ilusão Querer Que a vida Seja sempre linda Com estrelas coloridas Que em espinhos Que em espinhos nos caminhos Do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando o grande amor se faz Os nossos sonhos Os nossos sonhos Estão crescendo mais O que a saudade tem Mil amores Mil amores Mil amores Alguém Quero agradecer muito Você estar com a gente Nesse dia do sertanejo Dia 3 de maio A gente está começando A tentar Emplacar um novo formato Aqui no Blog News Que são essas lives Periódicas Com grandes artistas Você sendo o primeiro Aqui já começou Com o pé direito Deixo até O Léo Nascimento Entrou aqui na live Também Vou marcar uma live Chama aí E eu Léo Nascimento Que a gente marca também Tenho muita vontade De falar com você Entre outros artistas também Que quiserem estar aqui com a gente Sempre conversando com a galera Estou à disposição Pelo menos enquanto Essa pandemia Segura a gente em casa A gente vai falando online Quero agradecer muito Você ter aberto o espaço Também para falar com a gente Quiser deixar algum recado Para os seus fãs Que estão te assistindo Que realmente são muitos Estou impressionado Com o carinho dessa galera Pode falar com eles A vontade Bom demais Martão, cara Primeiramente Muito obrigado Por ter feito esse convite A gente está fazendo essa live Batendo esse papo Nesse dia tão especial Dia do sertanejo Dia da nossa música Foi um prazer imenso Estar fazendo isso aqui Pode estar contando comigo sempre Para futuras lives Futuras entrevistas Que você quiser estar fazendo Cara, só me chamar Pode contar comigo Vai ser sempre um prazer Estar conversando Estar junto com você Muito obrigado Muito obrigado A galera aí Que esteve acompanhando a live Muito obrigado De verdade, pessoal Vocês são muito especiais Para mim Obrigado pelo carinho Por estar sempre Em todas as lives Todos os vídeos Aqui sempre do meu lado Me acompanhando Passando essa energia boa Que vocês sempre passam Para mim Vocês me enchem de orgulho E me deixam muito feliz A cada dia mais Muito obrigado E super beijo Para todas vocês O pessoal está pedindo Para a gente fazer aquela pausa Para dar o print É, vamos fazer Pausa para o print Vamos lá Voltei O Gui, então obrigado De coração Por essa live aí Se Deus quiser A gente ainda vai se encontrar Bastante Cantar muita moda junto aí Pode contar comigo Tamo junto Pode contar comigo sempre aí Viu? Valeu, irmão Até mais Tamo junto É nóis